Os preços da indústria nacional cresceram 0,45% em maio, na comparação com o resultado de abril, que havia sido de 0,67%. Esse foi o quarto resultado positivo seguido no indicador mensal e ajudou a alavancar mais uma alta para o índice de preços ao produtor, que agora acumula 1,37% de crescimento no ano. Bom, vamos entender esse cenário agora, então, ao vivo, com o gerente de análise e metodologia do IBGE, Alexandre Brandão. Oi, Alexandre, bom dia. Seja bem-vindo com a gente aqui ao Agro Notícias, tudo bem? Bom dia, Felipe. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação nossa em recebê-lo aqui, Alexandre. Nem todo mundo que está nos assistindo tem um conhecimento técnico, os números, às vezes, entram de uma maneira um pouco truncada, assim, na cabeça das pessoas. Vamos tentar ajudar, então, a nossa audiência a entender exatamente o que significam esses números. Primeiro, o que a gente pode entender quando se fala em preços da indústria e o que esse resultado positivo representa? Bom, então, vamos começar pelo que é o IPP. O IPP é um índice de preço que busca saber como são as variações de preço na porta da fábrica. Ou seja, a fábrica pode estar exportando, pode estar vendendo para o mercado da varejista, então, não é exatamente aquele preço que nós estamos mais acostumados do consumidor, é um preço anterior, é como a indústria está vendendo os seus produtos. E é muito interessante a gente perceber que nem toda variação que ocorre no IPP depois vai acontecer, por exemplo, no índice de preço ao consumidor, porque, como eu me disse, às vezes a gente está exportando produto. esse tempo entre uma variação, digamos, positiva no IPP até chegar no IPC, o INPC da vida, pode ser maior ou menor, vai depender de várias condições dos mercados, da situação das famílias, enfim, de muitas outras coisas. Mas vamos lá. O IPP, como você adiantou, teve uma variação de 0,45% em relação a abril, que é a quarta durante o ano, e essa variação vem puxada positivamente, principalmente pelo que aconteceu em alimentos. alimentos foi o setor que, desse 0,45%, 0,45 pontos percentuais, se deve ao que aconteceu em alimentos. E alimentos, essa variação de alimentos, ela teve muito atrelada a quatro produtos, derivados de soja, leite e arroz. Esses são os produtos que aumentaram, os preços aumentaram e foram os que mais contribuíram para essa variação positiva de alimentos. Eles foram compensados, de certa forma, pelo açúcar. O açúcar, a gente está na safra, a cana de açúcar, e isso está em linha, então, essa diminuição de preço. Já os outros produtos que a gente observa é o seguinte, por exemplo, no caso da soja, tem um aumento de demanda muito grande pelo grão, portanto, os seus derivados, aqui eu estou falando dos derivados da soja, eles também acabam tendo um impacto, esse aumento de demanda, e também atrelado a isso, a gente não pode perder de vista que tem o câmbio, e o real tem sido depreciado em relação ao dólar, e isso, então, acaba aumentando o preço dos produtos que a gente vende, então, no caso da soja. O leite é um problema que a gente acompanhou aí, tem acompanhado uma seca muito grande nesse início de ano, e isso impactou exatamente a coleta, a produção do leite in natura, e isso, então, vai ter um impacto na indústria, que compra o leite mais caro, portanto, também revende, vai vender os seus produtos reprocessados, o leite, o queijo e tudo a preços maiores. E, por fim, o produto que aparece é o arroz, e o arroz aí, especificamente, pelo que a gente percebeu em maio, no Rio Grande do Sul, o grande produtor de arroz é o Rio Grande do Sul, e você teve um problema, principalmente, um problema de escoamento da produção do arroz no Rio Grande do Sul, nesse maio terrível que houve no Estado. Por outro lado, só para entender, só para dar um contra-argumento, então, se alimento teve aí nessa parte de puxar os preços para cima, ele teve uma compensação também forte dos produtos das indústrias extrativas, e na indústria extrativa você tem dois produtos muito fortes, que é o óleo, o de petróleo e o minério de ferro, e ambos, nesse mês, tiveram preços em queda, e isso reflete muito o que acontece no mercado internacional, então, a gente meio que acompanha esses preços do mercado internacional. Então, esses dois setores, alimentos e indústria extrativa, eles responderam, alimentos por 0,45 pontos percentuais, do 0,45%, e indústria extrativa por menos 0,25 pontos percentuais. Então, os dois juntos responderam, os 0,20 pontos percentuais, do 0,45% da variação da indústria. Bom, agora, esse índice, ele ajuda, eu imagino, o IPP, né? Ele ajuda, é um dado analítico super valioso para balizar, para ajudar a tomada de decisão, seja pública ou privada, né? Totalmente, assim, por exemplo, uma coisa óbvia, né? O Banco Central fica tentando entender a inflação, né? O tempo todo. Então, isso é um indicador muito importante, porque ele está no início do processo inflacionário, né? Então, se começa a aventar muito os preços da indústria, isso vai chegar lá na ponta no consumidor. Quanto tempo vai demorar é uma coisa mais difícil de entender. Agora, também é um indicador, como você diz, muito bom para setores privados, né? Imagina o seguinte, eu falei agora que o minério de ferro está caindo o preço. Então, quem produz a metalurgia, por exemplo, isso vai ter um efeito lá sobre a metalurgia, particularmente sobre a siderurgia, né? Então, uma diminuição dos preços do minério pode ser que vá reduzir os preços dos produtos siderúrgicos. E a siderurgia, quando for negociar com o setor para comprar minério de ferro, ela pode falar, olha, eu estou percebendo que os seus preços estão caindo e tal, então vamos fazer uma negociação aqui melhor, que eu também possa repassar essa queda de preço para os meus produtos. Então, é muito importante também, alguns setores ganham com essa informação uma capacidade de negociação com setores, ou que eles compram matérias-primas ou que eles vendem para adiante, né? Muito bem, eu queria agradecer a sua participação com a gente, conversando com a nossa audiência de uma maneira tão didática, né? Como eu disse, é importante a gente trazer essas informações para todo mundo, inclusive para a nossa audiência, que é super formada por empresários e produtores, para entenderem, de fato, como tudo está se comportando, né? Os indicadores econômicos, porque tudo isso ajuda, de fato, as tomadas de decisões, né? Então, muito obrigado mais uma vez, tenha um ótimo restinho de semana e vamos conversar numa nova oportunidade. Claro, muito obrigado, Felipe, tenham todos um bom dia. Valeu.